O leão é o predador mais forte e poderoso da África. Porém, nem todos os seus ataques costumam dar certo quando eles atacam determinados animais. Hoje você vai ver leões se dando mal contra uma zebra, uma girafa e até um antílope. Essas imagens mostram uma batalha impressionante entre uma leoa e uma zebra. A leoa conseguiu derrubar a zebra e está tentando matá-la. A zebra é bastante resistente, luta por sua vida. Em um determinado momento, o jogo vira e a zebra consegue ficar por cima e dar até mordidas na leoa. Ela sai correndo e ainda acerta um coice na leoa que cai no chão. No final, a zebra conseguiu fugir, enquanto que a leoa ficou com fome e toda dolorida. Essas imagens inacreditáveis mostram o momento em que uma leoa tenta dar um pulo na garganta de uma girafa. No entanto, além de não conseguir alcançar quando a leoa caiu no chão, ela acabou sendo pisoteada pelo grande animal. Imagine a dor que ela sofreu com essa forte pisada de um dos animais mais poderosos e pesado de toda a África. Essa leoa não vai querer ver uma girafa na sua frente tão cedo. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um antílope está na margem de um rio tomando água quando uma leoa resolve atacar. A leoa pula em cima do antílope e o derruba. Porém, ele usou seus grandes chifres para atacar a leoa que o soltou no mesmo momento. A chifrada nas costelas da leoa foi tão forte que ela saiu correndo desesperada para dentro do rio com tanto medo.